Tá saindo aqui a carta falando que você também tá nostálgico, eu tô nostálgica, meus olhos tão brilhando hoje, eu tô nostálgica e você também tá nostálgico. Seja na infância, seja numa parte importante da sua vida, ou seja como até um ano atrás, quando alguma coisa importante aconteceu na sua vida. Tem parceria, meu amor, tem união, tem caminhada, caminhada nova que inicia pra você, ó, de progresso, de vida, de trabalho, de abundância. Tem amor, pode ser amor, pode ser, como eu te falei, parceria, em qualquer sentido, tá? Aqui os enamorados, né? Quando você, por exemplo, monta uma sociedade com uma pessoa, a pessoa, você monta um casamento, a pessoa não é nada sua, no sentido de seu marido, sua esposa, nada, familiar, nada. Mas é seu amigo sócio, então vocês têm um casamento. Então tem parceria aí pela frente, cuidado com os teus pensamentos, cuidado com as energias negativas, cuidado com o teu financeiro, economiza. Cuidado com a energia que você atrai, cuidado com o ego, não gaste muito, economize, tá? Cuidado com essas coisas, mas tem um início maravilhoso pra você, tá nostálgico do aluno. E aí E aí E aí E aí E aí